Não pense em me mandar flores Sou só mais um dos seus amores Não vem me enganar Eu nem quero te olhar Já que pra você eu sou nada Não passo de uma exagerada Não quero mais você Vou dizer outra vez Enquanto eu aceito as nossas desculpas O nosso lance nunca ia pra nenhum lugar Hoje eu te mostro que tudo isso chega ao fim Você nem se ama Como pode amar a mim? Amor, cê vacilou Te digo aqui Você não vai me enganar uma outra vez Esse é o fim Te digo adeus Ai ninguém vai me enganar uma outra vez Seu desejo Já não precisa mistérios Eu e você não vamos voltar Agora acabou Não quero mais te olhar Enquanto eu aceitava as suas desculpas O nosso lance nunca ia pra nenhum lugar Hoje eu te mostro que tudo isso chega ao fim Você nem se ama Como pode amar a mim? Você não vai me enganar uma outra vez Você não vai me enganar uma outra vez Esse é o fim Te digo adeus Você não vai me enganar uma outra vez Você não vai me enganar uma outra vez Esse é o fim Te digo adeus Ninguém vai me enganar uma outra vez Ninguém vai me enganar uma outra vez Você também vai me enganar uma outra vez Desculpa